É reta final! O prazo para se inscrever no concurso público nacional unificado está chegando ao fim. Vai até o dia 9 de fevereiro. Mais de um milhão e meio de pessoas já estão no páreo. É hora de mudar o serviço público e deixá-lo com a cara do povo brasileiro. Eu sou Carolina Monteiro, uma mulher de pele branca, cabelos ruivos e curtos e estou vestindo uma blusa preta. Sou jornalista, concursada da empresa Brasil de Comunicação e esse é o Tome Nota. Na edição de hoje vamos tirar dúvidas de quem está se preparando para a prova. Confira! Por que o site ainda está dando problema e demorando a carregar? Isso é um problema de quando muitas pessoas tentam acessar ao mesmo tempo. Mas é legal a gente ressaltar para os candidatos que nesse último final de semana, depois de um pouco mais de uma semana de inscrição, a gente já passou da marca de um milhão de inscritos. O que demonstra que as pessoas estão conseguindo acessar. Então, assim, é ressaltar que se tiver paciência e principalmente não deixar para o último dia, todo mundo que tiver interesse vai conseguir fazer a sua inscrição. Posso fazer dois blocos de uma vez? Não. Essa é uma questão bem importante de ser ressaltada. A reflexão dos candidatos sobre qual bloco mais se aproxima da trajetória profissional e acadêmica dele e aonde ele se enxerga melhor dentro do governo federal foi uma das principais razões para a gente dividir as diferentes vagas em blocos. Então, cada candidato, no dia da prova, poderá fazer apenas um bloco. Lembrando que as questões específicas de todos os blocos ocorrerão no mesmo horário. Então, ele não teria nem tempo para fazer dois blocos. A lista de classificação final será por cargo e por bloco? Primeira coisa, o candidato vai fazer a sua inscrição para um bloco. Para cada um dos cargos, ele vai ter uma lista de classificação. Por que isso? Porque os cargos têm pesos diferentes para diferentes conteúdos. Apesar de ele fazer a mesma prova, dependendo do desempenho dele, ele vai estar classificado em diferentes posições para cada um dos cargos. Serão quantos cargos no total? Estão em disputa 6.640 cargos. Lembrando que eles estão divididos em oito blocos temáticos. Sete blocos são para nível superior e um bloco para nível médio. Então, para as pessoas que têm nível superior, é bom refletir sobre a sua trajetória profissional e a sua trajetória acadêmica antes de escolher. Por que não tem cargo da área de educação no concurso nacional unificado? Essa é uma pergunta bem importante e ela tem a ver com o nosso processo de adesão ao concurso. Quando a ideia do concurso unificado apareceu, o MEC já estava com o seu processo seletivo bastante avançado. E por isso eles já fizeram um concurso no final do ano passado para as vagas relativas à educação. De qualquer forma, eu ressalto que para as carreiras transversais, principalmente aquelas cuja responsabilidade está no Ministério da Gestão e Inovação, muitos desses profissionais vão atuar na área de educação, como é o caso dos analistas técnicos de políticas sociais, os especialistas em políticas públicas e gestão governamental e também os analistas em tecnologia da informação. Por que não tem prova de português no certame do concurso? O sistema de classificação do concurso, ele parece complicado, mas ele é bem simples. Cada cargo atribuiu um peso diferente para diferentes conteúdos que estão distribuídos no edital. Então o candidato vai prestar atenção que para cada cargo que ele selecionou dentro do seu ranking de opções, apesar de ele ter feito a mesma prova, no final ele vai ter uma nota diferente. Vai depender do desempenho de cada um. Olá, o meu nome é Daniela e eu tenho uma dúvida. Como que vão ser calculadas as notas das provas do concurso? Uma dica para quem está se preparando para a prova é preste atenção no perfil do seu bloco. Primeira coisa, depois você vai ver que conteúdos são esses que o bloco exige e que é a partir dos conteúdos que a gente desenhou o perfil daquele candidato que a gente gostaria de selecionar. E uma vez você tenha visto o bloco, o perfil e os conteúdos, olhe para os cargos que você realmente quer passar. Por quê? Porque eles têm diferentes pesos para diferentes conteúdos. Então foque os seus estudos naqueles conteúdos que efetivamente vão ter maior peso para o cargo que você deseja. A relação da concorrência por bloco saiu? A relação da concorrência por bloco vai ser disponibilizada no momento em que se encerrarem as inscrições. Porque não é a relação candidato-vaga o principal atributo que a gente gostaria de induzir os candidatos a escolherem em que bloco eles vão estar. Na verdade, o que a gente quer fazer é com que as pessoas pensem na sua vocação dentro do serviço público. Que área, afinal de contas, elas querem trabalhar independente da relação candidato-vaga? As vagas são para trabalhar somente em Brasília? Essa é uma pergunta muito importante e eu esclareço que não. Existem várias vagas que são para trabalhar em diferentes partes do Brasil. Em especial, eu ressalto os cargos do IBGE, que são bastante regionalizados. Os cargos da FUNAI também são regionalizados. Os cargos do Ministério da Agricultura. Os cargos do Ministério da Ciência e Tecnologia também são. E aquele cargo que tem chamado bastante atenção no concurso, que é o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, também vai ser para desempenhar suas funções em diferentes cidades brasileiras. Qualquer pessoa pode fazer? Ou só quem tem curso superior? Para participar do concurso nacional unificado, tem dois tipos de pré-requisitos. A gente tem sete blocos que estão destinados a pessoas que concluíram o ensino superior. E um bloco para pessoas de ensino médio. Para os cargos de nível superior, é interessante que os candidatos prestem atenção se aquele cargo em disputa exige uma formação específica, um diploma específico, como por exemplo médico, psicólogo, advogado. Alguns cargos têm isso. Outros cargos são para qualquer formação. Para os cargos de nível médio, eu só chamo a atenção para os cargos do Ministério da Agricultura, que exigem uma formação técnica, alguns deles em técnico agrícola e outros em técnico laboratorial. Mas a gente também tem cargos em disputa no IBGE e na FUNAI, para nível médio, que são para pessoas que apenas concluíram o nível médio. Oi, eu estou me preparando para fazer o concurso nacional unificado. E gostaria de saber como que é o trabalho, quais são as funções e atribuições do cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Esse é o meu cargo. Eu sou um especialista em políticas públicas e gestão governamental. Essa foi uma carreira criada no final da década de 80, inspirada numa carreira que existe na França. A França forma pessoas na Escola Nacional de Administração Pública, na Enada, francesa, e aqui no Brasil criou-se a Escola Nacional de Administração Pública, que é a nossa Enap. Ela forma pessoas que têm atribuições de assessoramento e coordenação em nível superior. O que isso quer dizer? Essas pessoas que são do cargo de EPPGG, preferencialmente, elas vão estar lotadas próximos a tomadores de decisão e vão assessorar essas pessoas no melhor caminho para a implementação e desenho de uma política pública. E muitas vezes as pessoas também ocupam esses cargos. Eu com nível superior posso fazer a prova para nível técnico? Você pode fazer a prova para nível técnico. A prova de nível técnico, como eu já ressaltei, para alguns cargos exige uma formação técnica específica. Mas para os cargos que apenas exigem a conclusão do nível médio, se você já tem um nível superior, você concluiu o nível médio. Mas eu chamo a atenção para uma coisa. As suas atribuições e a sua remuneração serão de nível médio. A forma de entrada no serviço público é sempre o concurso público. Não é porque você concluiu uma formação que você passa para outro tipo de cargo. É diferente de uma empresa. No serviço público, você concorre a vaga de nível superior, ou se você entrar em nível técnico, você vai precisar prestar outro concurso para mudar o tipo de cargo que você ocupa. Alguém sabe me informar a questão do lugar de prova? Eu tenho que fazer a prova na cidade para a qual eu me candidatar para a vaga? Essa é uma questão bem importante. Muitos dos cargos em disputa são para Brasília. Mas a gente tem uma quantidade expressiva de cargos que são para a pessoa desempenhar suas funções em diferentes cidades do Brasil. Então, o que a gente quer chamar a atenção dos candidatos é que o concurso nacional unificado também é uma oportunidade para ele trabalhar no serviço público federal perto da sua casa. Principalmente para os cargos do IBGE, para os cargos da FUNAI, para os cargos do Ministério da Ciência e Tecnologia e para os cargos do Ministério do Trabalho. Então, assim, se existe uma agência do IBGE perto da sua casa, pode ter certeza que existem cargos em disputa, assim como um posto de atendimento da FUNAI e assim como os diferentes institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que a gente também quer no concurso unificado é que as pessoas possam trabalhar perto de onde elas já moram. Eu sou estagiária remunerada, mas a aba de trabalho não tem essa opção. Então, eu coloco que não trabalho. É isso? As questões do questionário sociodemográfico são essas questões que tentam levantar o perfil do candidato. A primeira coisa que eu digo é que elas não são obrigatórias, mas elas são interessantes para quem está organizando o concurso como eu. Por quê? Porque é a partir do perfil das pessoas que a gente vai conseguir fazer uma avaliação de, afinal de contas, quem prestou o nosso concurso, quem efetivamente passou, como é que a gente pode melhorar o acesso para as próximas edições que a gente tiver. No caso específico dessa pergunta, o meu conselho é anote aquele trabalho que mais se aproxima do que você faz, mesmo que a sua opção exata não esteja disponível naquela lista. Essa questão das disciplinas e dos conteúdos, ela é específica para cada bloco temático. Então, assim, o que eu aconselho aos candidatos é olhe o perfil desejado para cada um dos blocos e, junto com esse perfil, olhe que tipo de conteúdo são exigidos na prova, porque ali vai estar a descrição efetivamente daquilo que vai ser cobrado na prova. Se você, uma vez olhado o perfil e o conteúdo, você vai ter que escolher uma lista de cargos. Também é importante você olhar que peso cada um dos cargos está dando para os diferentes conteúdos. Então, se você tem um cargo no qual você mais deseja entrar, é bom você focar naquilo que tem maior peso e é pedido dentro da prova. Essa é uma questão importante. Quem está fazendo faculdade pode fazer o concurso. Não existe um filtro a priori se você tem ou não um determinado título. Mas é importante a gente ressaltar que a posse das pessoas que vão estar aprovadas ela está prevista a partir de agosto de 2024. Então, no momento em que você for chamado para tomar posse no cargo, você vai ter que ter concluído o seu curso de graduação. Fui fazer minha inscrição no bloco 8, mas os cargos ofertados estão exigindo técnicos. Não estou entendendo que ensino médio é esse. O bloco 8 tem dois tipos de cargos para nível médio. Tem cargos que é apenas você ter concluído o nível médio, que são os cargos do IBGE e da FUNAI, e tem os cargos do Ministério da Agricultura, que efetivamente exigem um nível técnico. É um nível médio, mas técnico. É o nível de técnico em agrícola e técnico laboratorial. As definições de como isso vai ser exigido, elas também estão no edital. Mas é para explicar que existem algumas escolas de nível médio que também dão uma certificação a nível técnico. Eu só consigo me inscrever no concurso se tiver conta GovBR? Sim, a conta GovBR é um pré-requisito para a sua inscrição no concurso. Muitos dos dados que você teria que preencher manualmente no momento da inscrição, você já vai ter preenchido na sua conta GovBR. Então, é justo dizer que a gente está agilizando uma parcela do processo de inscrição, levando os candidatos a se cadastrarem na plataforma do GovBR. Outra coisa importante do GovBR é que ele também é uma porta de acesso para diferentes políticas públicas, não só o concurso nacional. Por exemplo, o programa Desenrola, que era destinado a pessoas que tinham dívidas com bancos ou instituições financeiras, a porta de entrada também foi o GovBR. Para a área da saúde, enfermeira, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, alguém sabe informar se tem alguma vaga? Sim, existem algumas vagas para a área da saúde, como médico, psicólogo, mas não são a maior parte das vagas. As vagas que estão em disputa, a maior parte das vagas em disputa no concurso nacional unificado, elas são para áreas finalísticas ou áreas meio da política pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ajudar a desenhar e a implementar políticas públicas. Mas, por exemplo, na AGU existem cargos destinados a profissionais da saúde. Consegui fazer a inscrição só pelo aplicativo do celular, mas não gerou GRU. Gera um boleto do Banco do Brasil. É importante explicar para as pessoas o que é uma GRU. GRU é uma guia de recolhimento da União. Ela é um pagamento que você faz para a conta do Tesouro Nacional. E ela, normalmente, é gerada a partir de um boleto do Banco do Brasil, porque essa conta do Tesouro Nacional é uma conta do Banco do Brasil. Então, você vai prestar atenção no boleto gerado, que o nome dele é Guia de Recolhimento da União. E aí você só pagará se efetivamente tiver esse nome. E tome nota! Fique de olho no calendário do CPNU. As inscrições encerram 9 de fevereiro. A prova será dia 5 de maio. A divulgação dos resultados das provas objetivas preliminares e das provas discursivas e redação está marcada para 3 de junho. O resultado final sai dia 30 de julho. Em agosto, começam a convocação, os cursos de formação para posse e iniciar o trabalho. E aí, ainda com dúvidas? Siga as nossas redes sociais e converse com a gente por lá. Na próxima edição, vamos focar em dicas de estudo e preparação para o grande dia da prova.